Vamos para o último bloco do SBT Cidade, vamos à região serrana que é a principal produtora de flores de todo o estado e concentra 60% das plantações de flores de corte. Só em Nova Friburgo são 220 produtores que nesta época do ano trabalham dobrado para atender as encomendas. Veja. Seu Clóvis passa mais de 12 horas por dia cuidando de sua produção de flores. É no mês de maio que ele recupera toda a venda fraca do início do ano. De acordo com ele, para o Dia das Mães as rosas custam mais caro. É um aumento de cerca de 250%. É um dos melhores dias do ano, principalmente a rosa, para o Dia das Mães. O consumo é grande. Aqui o forte são as rosas vermelhas e os crisântemos brancos e amarelos. A produção de flóvis é de 10 hectares e toda a venda é feita no Rio de Janeiro. Da produção de flores para os hortos. A Jane estava me contando que nessa época do ano as vendas costumam dobrar, não é isso, Jane? É isso mesmo. Essa época para a gente é a melhor época do ano, né? É a época que a gente realmente vende muito. E o que tem mais saído? O que as mães mais gostam? Bom, as mães mais gostam são orquídeas, né? E tem os filhos que já sabem que a mãe gosta de orquídeas e procura levar a que a mãe não tem. Ou aquele que quer agradar muito e leva duas, três espécies de orquídeas. Nesta floricultura, a variedade de flores é grande. São mais de 20 espécies diferentes. Esse tipo de presente sensibiliza as mães e representa cuidado e delicadeza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto